Não vamos desligar, não estamos longe do site de descanso. Vasari estava mais jovem do que eu estou agora. Para ver a sua casa destruída e tudo que foi levado de você, eu não consigo imaginar o que foi para ela. Ok, acho que a gente tem que chegar naquela fumaça, acho não, com certeza, né? E agora vamos achar um jeito de pousar aqui. Vamos embora. Não dá para cair aqui. Tem aquele robô fila da manhã ali, mano. Esse armamento aqui não derruba aquele robô não, tá? Vou logo adiantando aqui. Jesus, café fedendo, mano. Vamos embora. Vou caçar alguma... Tem um robô aranha ali. Vou cair aqui, tem alguma parada piscando aqui. Uma arma boa. Agora a música mudou. Parece uma Lady Gaga. Para o Poké Face. Cadê a aranha? Está descendo ali. Bora chegar que esse bicho não me vê não, mano. Vamos lá. Negócio de aranha pequena. Ok. E aí, desativamos a aranha pequena. Antes... O que é esse inimigo? Não. É amigo. Isso. Ah, esse aqui já está com o capacitor, mano. Esse aqui é para usar em algum outro lugar. Eu vou largar aqui. Que eu não sei onde é que é ainda. O que é isso aqui no chão? Nada. O que é isso aqui no chão? Aranha. Aranhas. Aí, desabilitou. Vou ter que chegar perto delas. Elas vão entrar no modo de ataque e pronto. Deixa o life encher de novo. Tem dois caminhos. Opa! Aquela areia-aranha. De novo? Tem hora que engancha. Ah não, é só uma caixa enterrada. Eu vi adrenalina, peguei. Tarraça aí. Deixei um capacitor para trás. Agora sim! Agora a gente consegue destruir aqueles bichos lá. Aquela arminha dá não. Cadê a caixa? Cadê a caixa de aranha? Cadê a caixa de aranha? Ali é a caixa de aranha. Dizendo que eles não podiam esperar. Foi então que nós começamos a ir para outras corpos. Principalmente famílias com crianças pequenas como o nosso. As pessoas que não podiam viajar tão rápido. Nós perdemos a evacuação. Nós não tínhamos ideia de quanto tempo. Uma família disse que já estavam no campo por uma semana. Eu só espero que eles não nos abandonassem. Vamos lá. Munição. Agrenalina. Tá ok. Agora destruí minha caixa de aranha. Tem que achar os cabos no chão. Para desativar esse bicho daí. Vamos lá. Tá. Deixa ele passar. Passou. Aranha filha da mãe. Tem mais aranha aqui mano. Quer dizer a caixa né. Tem um caminho aqui por baixo. Tá ali o capacitor. Fiz o balão todinho só para pegar essa arma mano. Larguei o capacitor aqui. Tá aqui. Ah não. Essa aqui eu já desativei. Tá. Agora achar um meio de desativar esse bicho aqui. Aranha filha da mãe. Aranha filha da mãe. Fica vibrando mano. Isso atrapalha velho. Tá. O cabo está ali ó. Ele me viu. o boneco. Bom. Achamos um. Para variar. Está em cima do boneco né. Para variar está em cima do boneco né. Lá vem ele. Lá vem ele. Oxi mano. Surte não. Corre. Um tiro desse a gente morre. Tá. Um a gente já viu. Ele está vindo para cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O burro está do lado daquela aranha. Vamos lá. Eu não estava com uma arma gigante, não foi? Cadê a arma gigante? Ah, tá. Eu soltei ela aqui para pegar o capacitor. Quase que eu caí aqui. Está aqui, ó. Agora a gente vai ter que destruir aquele outro bonequinho. Eu queria subir para onde eu estava antes. É para cá. Vamos ver se eu consigo subir. Porque eu acho que com essa arma a gente consegue matar ele sem sofrer tanto e sem ir para o combate corpo a corpo. Acho que dá para subir aqui. Não dá não. Aquela aranha ali tu vai ficar no nosso caminho. E ela já acabou de me ver. Ressuscita e corre. Não foi muito lucro não. Não. Não, a gente morre de novo. Não. Destruiu ou não? Destruiu o que, mano? Destruiu. Não morra não. Enche o life. Bom. Escapamos. Está aqui o capacitor. Não vou pegar agora não. Deve ter negócio de aranha aqui. O que é isso? Isso. Isso aqui já está com o capacitor e tudo já. Desativou ou não? Estou preso. Ficou uma vida. Desativou. Vamos terminar de matar. Vamos tirar esse capacitor daqui. Já tem um ali no chão também. Não sei quanto vai precisar para destruir esse fila da mãe. Deixei aqui longe. E antes a gente destruiu isso aqui. Vamos analisar. Tem o que aqui no chão? Ah. A arma. Temos que pegar essa arma, mano. Essa arma é contra bem. Ok. O que é que tem aqui em riba? Ficou mais rápido. Olha o prejuízo. Vara fora. Uma bazuca, mano. Cadê? Aqui, ó. Aí sim, fera. Que delicinha. Agora tem que achar a melhor posição. Para acabar com esse bastardo. Mano, tem uma adrenalina ali, mano. A melhor coisa que a gente tem que fazer é buscar aquela adrenalina. Porque se eu morrer agora... Morreu. Por onde é que volta? É, mano. É, mano. Vamos pegar a adrenalina. Já sabe onde é que tá. Eu já usei um aqui agorinha. E talvez de lá seja até mais fácil para... Matar esse filé da mãe. Tá aqui. Tá aqui. Não, mano. Não, mano. Olha o que é que vem, ó. Fica ali parado. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Agora... Eu acho que eu varei demais. Caraca! Vi essa distância que eu tô. O negócio ainda... Fez impacto aqui. Me tira que ele me viu, mano. Mano, tem capacitor aqui, velho. Eu acho que tem mais parada para... Para usar os capacitores. Se eu tivesse com essa bazuca antes, Tinha matado mais fácil. Mas se ele tá querendo matar esse bicho na... Na bomba? Na granada? Ó. O tubo dele vai lá para cima. É ali em cima que tá o outro. Vamos pegar o capacitor. Se eu ver como matar fácil, Vamos tentar matar fácil, né? Fiz a burrice de novo de... Dá. Corre. Se dá ou se não dá, agora já é. Jesus. Quando tá com isso, não usa o robô, mano. Cadê o capacitor? Cadê o capacitor? Vamos lá. Lá vem art. Artilaria aérea. Tom. Mano do céu. Vamos lá. Cadê a bazuca? Ah, destruímos a parada e eu perdi a bazuca. Ainda morri. Cadê a bazuquinha, mano? Ok, só pra lá. Como é que ele nos desculpe? Como é que ele nos desculpe? Caraca de aranha, mano. Cadê a caixa delas? Vocês estão vendo? Cara, eu tô offline. Não tô em live não, mano. O que eu tô perguntando a galera? Tô vendo a caixa da aranha não, mano? É aquilo ali? Não. É, acho que só tinha a tarra por aí solta mesmo. Eu tô com a bazuca ainda, ó. Bom, galera. Acho que tem adrenalina aqui. Perfeito. Bom, depois dessa 20 minutos aí tentando matar o cara, vamos partir pra outra gameplay. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.